É sempre bom levar pra vocês Gente que tem qualidade, conteúdo Que sabe o que faz e o que traz pra São Carlos Isso posso dizer que o Breno Está aqui trazendo pra gente sempre coisas boas Breno, é muito bom estar com você no meu programa Levando pras minhas amigas a sua opinião Enquanto moda, porque você entende do que faz, né Breno? A gente estuda muito, né Cláudia? Porque cada seis em seis meses a gente tem que se renovar Porque aí vem outras propostas Outras tendências A gente tá sempre se renovando e se atualizando Mas eu acho que O diferencial da Bossa é É isso mesmo, ela se reinventa a cada coleção Sem medo, assim Mas ela sempre tem o DNA dela E ela tem se posicionado no segmento de luxo Como pioneira em tudo que ela faz Então pra gente é muito bacana A gente tá super feliz com a Adore É um evento que tem crescido muito E os nossos parceiros são muito fortes Por exemplo, a Latina patrocinou o evento Que é uma empresa grandiosa A Tulia e a Paulo Botelho também nos apoiaram nesse evento A roupa de festa que entra com todo o mobiliário pra festa Então a gente tá com grandes parceiros também na festa E sem contar nossos amigos A Luda Superfluo e a André e o Marco Mahara da sequência Que são meus amigos pessoais A Taina com o blog todo especial A Taina com o blog, gente O blog da Taina tem 20 dias e tá bombando Isso é muito bacana É porque a Taina vive bombando Ela é uma amiga muito querida Que tá sempre antenada nas novidades Um beijo, viu, Taina? Olha só, Bruno A Adore 2011 foi um sucesso, né? Foi, Cláudia Hoje, assim, os comentários que a gente recebeu Via e-mail, Facebook Foi muito grande A gente... Eu passei a manhã inteira lendo os comentários e respondendo Eu acho que pra gente é gratificante Porque a gente trabalha muito pro evento acontecer É... Tem um ano e meio que a gente tentou montar o desfile dentro da TAM E a gente tá super feliz E a balada tá incrível hoje, né? E eu adorei que dividiu Porque nas outras edições era tudo junto No final do desfile eu tava tão quebrado Eu acabava não curtindo Então hoje eu tô super tranquilo, tá? Muito bom Isso foi legal, dividindo as etapas Porque tanto os mais velhos quanto os mais novos podem curtir o que gostam, né? Não, certeza, lógico A gente conseguiu atingir vários públicos, né? Legal E agora vamos falar um pouquinho do desfile, Belinda Porque a gente vai passando as imagens também pra você em casa acompanhar Porque foi muito glamuroso Agora, o que a Bossa trouxe de bom pra passarela? Vamos falar Olha, a gente fechou com grandes parcerias Por exemplo, a gente tinha looks que estava no desfile do Fashion Hill da Totem Que é a marca nova do Rio Que a Bossa tá com exclusividade agora na cidade A assessoria de imprensa da Totem mandou looks pra nós colocarmos no desfile E eu acho que o desfile a gente buscou... O inverno tá muito sofisticado A gente tinha muitas peças em seda Casacos de pluma Que tá usando muito forte Muita renda Eu acho que era uma coleção que tá muito sofisticada E eu acho que montou um contraponto com aquele museu que é mais rústico É... mais gelado Eu acho que pra gente foi incrível, assim As roupas casarem com o ambiente Foi muito bom E legal como a Fátima incorporou tudo isso também, dito com vocês, né? Não, a Fátima é uma querida, assim É... a gente tava buscando... é... a Bossa Depois da mudança, ela agregou novas... novas clientes É uma cliente mulher E pra gente não perder essa identidade da Bossa Porque a Bossa sempre é muito jovem, muito moda, né? E a gente agregou a linha pra mulher Que... que... que a mulherada sempre quis comprar na Bossa Porque as filhas compram E... e todo o nosso trabalho É uma loja de moda mesmo E... e... a Fátima a gente escolheu ela Pra dividir o stylist comigo Porque a gente queria uma visão de uma mulher É... que... que fosse uma mulher que trabalhasse Que fosse ativa E... uma mulher que também fosse sexy, entendeu? Fosse uma mulher que se cuidasse Então eu acho que a gente conseguiu manter o DNA da Bossa Agregando essa nova linha pra mulher Gente, olha... Arturi 2011, sucesso consagrado Breno, parabéns Que você tenha muito sucesso nas outras edições Porque esse ano a gente vai ter mais novidades, né? Não, setembro tá aí Semana que vem a gente já tem reunião pro próximo evento Porque é tudo muito antes Verdade E... eu tenho só a agradecer ao público que compareceu aos dois dias A gente tá super feliz O negócio é o seguinte Fique ligadinho com a Bossa Passa na loja Toma um cafezinho com o Breno Já compra a sua roupa Fique por dentro da moda Antes do que todo mundo Porque lá você sai sempre na frente, né? Não, o nosso desfile foi inspirado no desfile do John Galliano De inverno de 2012 Então a gente assistiu o desfile Como eles estão um ano na nossa frente Por que a gente vai usar a tendência de agora? Vamos ficar um ano na frente Então a gente trouxe já peças desse inverno Que vão ser usadas no ano que vem Que são peças mais conceito E exclusivíssimas Exclusivas As nossas marcas são exclusivas Legal, Breno Vamos pra balada agora Porque a balada tá bombando A pista tá cheia E a gente vai curtir um pouquinho Porque trabalhar, né? Já deu, né? Então chega Agora eu quero curtir Vamos embora, Breno Valeu Obrigada 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 Aqui na balada da Antônia A gente encontra muita gente bonita Fala-me, gente bonita Carol Desante Que teve uma participação na revista Sex desse mês Dez, Carol? Eu tô na revista Sex agora Desse mês Como Carol Desante Foi um trabalho que eu tô muito feliz Foi antes de ontem Saiu de antes de ontem Como é que foi assim o lance Você sair pra revista? Quando surgiu a ideia? Surgiu que eu tava numa balada No cinema de Ribeirão Preto E me chamaram Eu gostei da proposta E a proposta foi muito, muito boa Carol, sucesso pra você Obrigada, gente Obrigada pelo apoio também Com certeza nosso pessoal vai gostar de você Vamos se ver muito por aí E aí E aí E aí E aí E aí Flávia, hoje você também está inserido nesse contexto. A gente vem em um contato muito bacana com a Marcela e com o Galo, né? E a gente conversando, falou, ó, tem um propósito diferente, trazer o sushi, que é uma comida que está na moda, saudável, bacana. E a gente está incluindo ele junto com o desfile, né? Além de estar apoiando aí o pessoal, que é um projeto muito bacana. Muito bem, qualidade indiscutível, buffet cará. Agora vamos curtir um pouquinho da balada que está bombando, né? Vamos curtir a balada que agora é a hora. Tchau! Que viagem maravilhosa! Pena que a gente tem que desembarcar, né? Mas ficamos com imagens lindas desse desfile que foi ardor em 2011. Parabéns a todos os organizadores deste evento. Parabéns à Groove, ao Breno, à Andréia, à Lu, à Fátima Colli, à Taina, à Érica. Parabéns a todos vocês. Foi um evento maravilhoso. Realmente tudo tem um fim, né, gente? A gente tem que terminar também essa matéria. Mas, olha, este sonho vai voltar a acontecer ainda este ano, mais um momento da Ardore 2011. E a gente se vê no próximo programa, mas antes quero agradecer com muito carinho ao Reginaldo Ferragine, que sempre me produz para os programas. E é você que está em casa, que me acompanha toda semana. Um beijo e fique com Deus, tá bom? Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! E aí